Olá, meu nome é Laura Paulucci, sou professora de Física e Astronomia na Universidade Federal da BC. Eu sou formada bacharel em Física pela Universidade de São Paulo, fiz meu doutorado pelo Instituto de Física, também trabalhando em Astronomia, e depois fiz um pós-doutorado no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo e também na Universidade de Texas, em El Passo. O meu foco de pesquisa hoje é em Física de Neutrinos Experimental e a UFABC faz parte de uma colaboração internacional dedicada à construção do experimento DOOM, Deep Underground Neutrino Experiment, ou seja, um experimento no subterrâneo para detectar neutrinos. Neutrinos são partículas subatômicas, elas são a segunda partícula mais abundante do Universo. Para a gente ter uma ideia, passam da ordem de 100 trilhões de neutrinos por segundo pelo nosso corpo, mas durante a nossa vida apenas um ou dois de fato se chocam com as partículas que fazem o nosso corpo. Isso fez com que os neutrinos ficassem conhecidos como partículas fantasma, porque eles são muito difíceis de serem detectados. Mas ao longo das décadas, nós fomos descobrindo maneiras efetivas de detectar esses neutrinos e agora o experimento DUNI será um experimento que está dedicado a desvendar os maiores mistérios destas partículas, incluindo quais as características que elas têm em um fenômeno muito interessante, que é o chamado fenômeno de oscilação, ou seja, eles nascem de um certo tipo, mas podem ser detectados de um tipo diferente. O DUNI é um experimento que ele será composto por quatro câmaras preenchidas com argônio líquido, num total de 70 quilotoneladas de argônio líquido. Nunca foi realizado um experimento com argônio líquido dessas proporções, portanto é necessário o desenvolvimento de uma série de tecnologias e o teste dessas tecnologias antes da instalação do experimento. Durante os três primeiros meses de 2023, eu estive no CERN, no Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, para a instalação de um dos protótipos do DUNI, o chamado Protoduni. Em particular, eu trabalhei com a montagem e instalação do sistema de detecção de fótons do experimento. Foi uma experiência incrível, no qual a gente conseguiu mostrar que a gente consegue produzir essa nova tecnologia para a detecção de luz no argônio líquido, instalar tudo dentro dos conformes. Agora, o que nós estamos aguardando é o preenchimento do Protoduni para fazer os testes de fato de performance desses detectores de luz. O experimento DUNI deve entrar em operação no começo de 2030 e um dos principais objetivos é descobrir se os neutrinos estão envolvidos na chamada assimetria matéria-antimatéria que ocorreu nos instantes iniciais do universo. Ou seja, algo aconteceu no início do universo que fez com que a gente tivesse um pouquinho mais matéria do que antimatéria e, por isso, hoje nós estamos aqui feitos de matéria e não num universo que é preenchido somente com radiação. Se você ficou interessado, quer saber um pouco mais sobre o experimento DUNI, você pode acessar as redes sociais do experimento e você também pode acessar a nossa página do Grupo de Física de Partículas da UFABC. Se necessário, entre em contato, vou ficar contente de responder quaisquer dúvidas que vocês tenham. Obrigada.